Senhor, meu Deus, estou no meio de um caos tão grande, com tantos adversários se levantando contra mim, que às vezes sinto que não vou suportar. As vozes ao meu redor dizem que não há esperança para mim, que até o Senhor me abandonou. Mas, ó Deus, eu me agarro à pequena fé que ainda resta em mim e clamo. Tu és meu escudo, meu refúgio em meio a essa tempestade. Senhor, ouve o meu clamor desesperado. Sinto-me tão perdido, mas lembro que Tu me ouviste antes e me socorrestes do Teu santo monte. É a Tua voz que eu preciso ouvir agora. É a Tua presença que me sustenta e me faz levantar quando eu nem sequer tenho forças para isso. Mesmo cercado por milhares que desejam o meu mal, eu declaro que não temerei, porque confio em Ti, Senhor. Levanta-te, ó Deus, e venha em meu socorro. Quebra as armas dos meus inimigos, derruba as mentiras que me cercam e salva-me, ó Senhor, pois só em Ti está a minha esperança. A Tua salvação, Senhor, é tudo o que eu preciso. Envia Tua bênção sobre mim, pois sou parte do Teu povo. Não me deixe perecer, mas em Tua misericórdia, traz o alívio e a paz que só Tu podes dar. Amém.